A atitude é, acho que assim, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que ter uma atitude, né? E na nossa vida, assim, tudo é feito de decisões, desde que a gente acorda para escolher uma roupa até o dia que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. O positivo é que a gente pode perceber que a infraestrutura é excelente, parece que a gente está num ambiente já profissional, a gente tem todo o aparato aqui tecnológico, temos telão, temos internet, wireless, o nível do auditório, não é uma sala comum, é um auditório, não são salas, a gente tem uma biblioteca excelente, enfim, nós temos uma infraestrutura muito boa na escola. A gente estuda muita coisa de economia, tem uma interface muito grande entre direito e economia na nossa escola. Além de questões atuais, a gente está preocupado em mesclar matérias, em fazer com que não sejam aprendidas só questões jurídicas, mas sim econômicas também, sociais, enfim, todas elas.